Apaixonado Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar e aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto, eu bebo, choro Por você Não sou cachorro, não, estou assim Levando uma vida de cão Veio os namorados Eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, batechando É o garçom que me consola Me falando, ela volta Me bucar o mar Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Já não é mais um segredo Todo mundo se mandando, batechando É o garçom que me consola Me falando, ela volta Amigo, calma Apaixonado Eu canto, eu bebo, choro Por você Não sou cachorro, não, estou assim Levando uma vida de cão Veio os namorados Eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, batechando É o garçom que me consola Me falando, ela volta Amigo, calma Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo o seu primeiro amor E você minha namorada E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que estar errado Pra você agir assim Pra você agir assim A liberdade A liberdade Onde que eu errei Perdoa Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Perdoa se te machuquei 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 Eu te amo de verdade Perdoa se te machuquei 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 Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos bares da cidade Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, eu vou ficar sozinho Nesta mesa, eu quero beber, chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algo vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos bares da cidade Quando eu chego em casa com sorriso, ela me espera com carinho Pergunta se já pode por a mesa que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados que atendeu na minha ausência Na hora da novela, respeito o gosto dela Me assisto sem querer, com paciência Antes de dormir, entrei meu quarto, aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim, é por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga, ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um tairo não Doméstica, eu muito que te agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você Doméstica, eu muito que te agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você Antes de dormir, entrei meu quarto, aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim, é por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga, ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um tairo não Doméstica, eu muito que te agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você Doméstica, eu muito que te agradecer Doméstica, eu muito que te agradecer Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar Garçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, garçom Garçom, eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente E tem toda razão Garçom, garçom Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão E pra matar a tristeza, só mesa de bar Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim ou prova Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor, vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão A rocha meu compadre Alfredo É o cabalá na suprema corretora de bichos Curtindo o Zé, Jovem, ao vivo Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, me disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela chegou Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Foi pra mim, ela partiu Fazia uma tarde tão triste, quando ela partiu O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não conta as vezes que fui, conta tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder Tomei coragem de perder Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo começando a errar Eu só desejo que você me encontre Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo Refaça os planos, esqueça o que ouve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do final Eu sabe que eu faço aqui Isso aqui tudo que eu vou Já wants um filme real Eu sei de você pra mim É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo Revaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós dois convomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, ponto final A nossa história já passou do tempo, ponto final Tenho um coração, dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração, bem melhor que não tivera Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Canta coração, que esta alma necessita de ilusão Sônia coração, não te enche-se de amargura Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro, rodei a cidade A ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse ínfase morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora O cara só te beijava O cara só te beijava O cara só te beijava Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse ínfase morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Nossa, eu não sei falar É o braço da viola moça Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar no amor de um violão O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar no amor de um violão O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Maravilha Madrugada Vazia Rolos Na cama tão fria O meu corpo Quer o seu calor Quero O meu corpo Sente teu sabor Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago o preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago o preço que for Ai, ai, amor Pago o preço que for Ai, ai, amor Pago o preço que for Madrugada Vazinha Rolo Na cama tão fria O meu corpo Quer o seu calor Quero Sentir teu sabor Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago o preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago o preço que for Madrugada Madrugada E eu tão sozinho Vem amor Me dá teu carinho Quero um beijo seu Vem sentir meu amor Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago o preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago o preço que for Ai, ai, amor Pago o preço que for Ai, ai, amor Pago o preço que for Eu me ex-amor Se não vou perder muito Deve outra chance Pela última vez Força os apelos De quem canta e chora Que seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros braços Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros braços Como um geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe Seu corpo sem véu Me ponha solto Num quarto trancado Que eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou do ar E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Se dá meu gosto Se dá meu gosto Se aquece meu corpo Receba o título De minha mulher Dormir noutros braços Dormir noutros braços Se quiser com calma Até sua alma Fica apaixonada Como um geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo Deixe que eu deixe seu corpo sem véu No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Que eu só conto Quando marca ponto G